Saudação a todas as pessoas presentes e quem está nos acompanhando também. Em nome do Mari, quero agradecer aqui a presença da Madrinha também, a presença de todas as pessoas que se fazem presentes no plenário e convidar também a população para vir acompanhar os debates da Câmara aqui todas as terças-feiras. Às vezes parece chato, mas é fundamental acompanhar de perto como que os parlamentares estão se comportando diante de alguns temas. E, justamente falando nesse sentido, vejo alguns parlamentares se dizendo preocupados com algumas temáticas do município, só que aí, quando vêm para esta casa projetos de leis que tentam, de fato, mudar a estrutura social e tentam corrigir algumas questões, os parlamentares se posicionam ao contrário. O próprio, por semana passada, veio aqui o PL, que modificava a questão do uso dos restantes da CIPA para poder, por exemplo, investir em segurança pública e tudo mais, e o parlamentar voltou ao contrário. E hoje está falando do uso de... Esse parlamentar acha que tira dinheiro de onde? De onde será que ele acha que sai dinheiro? Varinha mágica? Esse é o quanto que eu falo e eu denuncio, o quanto que o parlamento vem sendo ocupado por pessoas despreparadas. Não dá para aventureiro ocupar esses parlamentos e falar da política pública, que ela tem que ser falada com seriedade, de forma à toa. Isso não é ser oposição. Isso é, de fato, ser uma pessoa sem senso, uma pessoa que, de fato, não sabe como conduzir as políticas públicas. Nesse mesmo sentido, falando e denunciando o comportamento do parlamento, a gente se entristece com a notícia de que o parlamento federal, ao invés de, de fato, estar olhando os problemas da sociedade brasileira, de estar se empenhado ao combate à fome no nosso país, de estar empenhado a promover, de fato, políticas públicas de inclusão na sociedade, políticas públicas de emprego, geração de renda, de vez está falando sobre o direito à habitação, o parlamento federal tenta, mais uma vez, punir as pessoas que gestam, que são estupradas, tentando colocar uma pena, inclusive, nessas pessoas maiores do que os seus estupradores. É triste quando a gente vê alguns posicionamentos em pró-vida, que são posicionamentos vazios, e que a gente tem que questionar que vida é essa que essas pessoas estão defendendo. A quem interessa isso? Quando nós vemos parlamentares fazendo um projeto de lei, cujo a pessoa que gesta, que foi estuprada no nosso país, acima de 22 semanas, cometa o ato de interrupção da gravidez, possa pegar uma pena de 20 anos, e o nosso Código Penal fala que o estuprador pode pegar uma pena de até 10 anos, isso é uma aberração jurídica. Isso é uma aberração jurídica, uma aberração do legislativo, e a gente precisa falar sobre isso. As pessoas... E aí a gente tem que tirar esse debate do senso da moralidade, trazer para o debate da saúde pública, trazer para o debate de enquanto sociedade. Nós estamos falando de um país ao qual, em 2022, 74 mil pessoas foram estupradas, e 61% dessas pessoas aqui mencionadas tinham até 13 anos de idade. Isso é uma atrocidade. Não é possível naturalizar uma questão como essa. Nós temos que entender que estuprador não é pai, que criança não é mãe. Precisamos entender que essa extrema-direita que cooptou os espaços de poder é uma vergonha à nossa pátria. Pessoas que, de fato, não entendem o debate público e político como ele deve ser feito. se vida de um feto importa e a vida dessas crianças que foram estupradas não importa? Mais uma vez, o parlamento perde seu tempo precioso, onera os cofres públicos para fazer debates porcos, debates rasos, debates sem fundamento. E é triste, principalmente, quando esse debate é trazido para dentro desta Câmara, através de uma moção de apoio a esse PL esdrúxulo. Então, por isso que eu falo para vocês que o que acontece em Brasília reflete diretamente em Araraquara, reflete diretamente na cena política. Esse debate sobre interrupção de uma gestação, sobre estupro de vulneráveis, é preciso ser falado. E aí eu faço uma pergunta. Por que que, ao invés destes parlamentares estarem tão preocupados em punir as vítimas de estupro desse país, não punem os estupradores? Não ampliam a legislação de proteção à mulher? Não ampliam a política pública de, de fato, fortalecer uma sociedade sem violência? É disso que nós deveríamos estar pensando dentro do parlamento, dentro das casas legislativas. E não violentar aqueles que já foram violentados pela sociedade. Dessa forma, eu encerro a minha fala, peço o senso da população, peço o senso do parlamento federal e que, de fato, entenda a problemática. Não dá para fazer desse debate um debate político raso. É preciso olhar para aqueles que são diariamente violentados por um sistema patriarcal, por um sistema cis-heteronormativo, por um sistema que violenta as pessoas no nosso país. Obrigada.